Fala galerinha, tudo certo com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas e presentes, recebidos e tudo mais desse mês Fazia muito tempo que eu não gravava, acho que tem uns dois meses, então não se assustem E outra coisa, muitas peças que eu vou mostrar eu ganhei da Pargan Pra fazer alguns looks pra vocês, já postei quase todos os looks no blog Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita coisa legal e eu queria mostrar em vídeo pra vocês Então é isso, se vocês quiserem acompanhar quais foram as coisas que eu comprei, que eu ganhei Os produtos que eu recebi, novidades do mercado, enfim, é só continuar assistindo ao vídeo Bom, eu vou começar por roupas e acessórios, se eu achar que esse vídeo ficou muito grande Eu divido e faço a parte de cosméticos, produtos que eu recebi em outro vídeo, tá bom? Então eu vou começar por acessórios que estão aqui mais próximos, depois eu passo para as roupas Eu recebi alguns acessórios da Luga Biju Que é uma loja que é parceraça do blog, vocês já sabem Então, deixa eu pegar aqui Eu recebi esse lenço lindo de caveira Que provavelmente eu levarei para a viagem Então, adorei esse lenço Todos esses produtos eu vou deixar lá no blog, certinho o link da Luga Biju E aqui embaixo no box de informações também, caso alguém se interesse Mulherada tem muita coisa legal por lá E os meninos em breve ganharão uma sessão exclusiva para eles Eu vou ficar com o lenço porque eu achei que ficou legal Então eu ficarei com o meu lenço de caveiras Luga Biju E aí eles me deram também algumas pulseiras de olho grego Essas aqui que eu mostrei no vídeo de favoritos, inclusive E tá super em alta agora para o verão, achei super legal É bom que, tipo, deixa o visual mais colorido e tudo mais E espanta uma olhada, minha gente, isso é muito bom Então essas pulseiras aqui de olho grego E também essa aqui que é tipo uma chambala Esses tons de marrom e bege que eu amei E tem uma outra que eu esqueci de pegar, preta com os brilhinhos, linda também E todas elas vocês podem acompanhar e dar uma olhada lá no site certinho Eu adorei Então essas pulseiras, esse lenço são da Luga Biju Obrigado galera e, gente, sério Deem uma conferida por lá que as coisas estão lindas Aí temos esse chapéu, que foi o chapéu que eu usei no vídeo de favoritos Esse chapéu é da Pargan também O meu é no tamanho G e dificilmente eu encontro chapéu que caiba na minha cabeça, sabe? Porque a pessoa é bem cabeçuda Mas eu encontrei esse no tamanho G E coube e deu certinho Então é um panamá de palha lindo Eu vou usar horrores agora no verão Me aguardem Me aguardem que eu vou fazer look com chapéu Novidades E tipo, ele é todo forrado aqui, ó Pra não machucar a cabeça É muito bacana Eu adorei Então, esse chapéuzinho da Pargan Colocando as coisas aqui do lado Aí... Ah, tem algumas pulseiras da Pargan também Deixa eu mostrar Tem essa aqui, nesse tom de coral Aí no vídeo tá aparecendo laranja Mas é um coral puxado pro laranja Então temos essa E ela dá várias voltas no pulso Fica bem legal Tem a amarela Fica mais ou menos assim Eu não consigo prender ela sozinho Preciso de ajuda à produção Mas fica mais ou menos assim, ó Fica bem legal Agora pro verão dá um charminho no look Então gostei E tem essa última aqui Que é bem rock and roll Eu adorei essa Ela é toda com taxas E diferentona Nesse tom de vermelho Um marrom bem Tipo, avermelhado assim Eu adorei Então essas três pulseiras São da Pargan também Essa aqui eu usei no Fashion Week Eu amei Essa de caveira aqui É uma caveira com coroa Tem tudo a ver comigo Porque eu tenho uma coroa Eu amo caveiras Então eu amei Ela é do M Que é uma loja feminina Mas eu encontrei num outlet Por 10 reais E coube no meu pulso Eu falei, ah, eu vou levar Na verdade ela fica até grande Então eu tô usando ela mais pra cá Assim, ela fica mais ou menos aqui E eu tô amando usar assim Tô in love com essa pulseira Muito amor É... Tem num vlog Eu mostrei Lá no Butantan Esse outlet Tem muita coisa legal Eu mostrei num vlog E se eu encontrar o vlog Eu deixo linkado Aí eu recebi dois óculos lindos Da GO É... Vou começar mostrando Esse aqui Que é mais futurista Quadradão Esse aqui Tá sujo Então esse é o primeiro óculos A referência dele Deixa eu falar pra vocês É AT5171 Tá? Da Atitude Da GO Adorei E aqui ele é em verde Achei ele bem diferente Agora pro verão E recebi esse preto aqui Que eu tô usando bastante Vocês viram... Vira e mexe Vocês devem ver em vídeo No vlog Lá no blog Também look Que é esse aqui Nesse modelo Parecido com aquele Wayfeder Da Ray-Ban Então adorei E a referência desse É AT5183 Então esses dois óculos Lindos aqui Da Atitude Obrigado galera Da Atitude Aí eu recebi Três cintos também Da Pargan Esse marrom Básico Super lindo Fazia tempo Que eu não comprava Cinto marrom e tal Mas eu adorei esse Esse aqui Eu peguei os looks Mais ou menos prontos Então eu já fui postando Pra vocês Tem esse aqui Que é com essas folhas Achei super a cara do verão Amei também As coisas da Pargan São bem diferentes E esse aqui Que eu acho uma graça Ele é mais fino Em vermelho Pra fazer um look navy Eu achei lindo esse cinto Ele é todo diferente Em couro Eu amei de verdade Então esses três cintos Lindos da Pargan E a coisa vai começando A ficar zoneada aqui Minha gente Ah comprei esse aqui Eu comprei hoje Inclusive Que é a lente Fish eye Pro olho de peixe Pro iphone E por que eu comprei isso agora Pra fazer os vlogs Pra vocês em Paris Eu quero fazer umas imagens Com essa lente Que é super legal O Rodolfo tem E aí eu fiquei Vira e mexe Ele usa dele Faz umas fotos Eu fiquei enlouquecido Aí eu comprei Comprei lá no stand center Da Paulista Quem for de São Paulo Custava 70 Eu chorei um pouco E a moça fez por 40 reais Pra mim Então Essa aqui O kitzinho Vem a fish eye A olho de peixe E vem essa outra aqui Que pode ser Tanto o grande ocular Que aumenta um pouco A imagem O espaço da imagem Quanto o macro Pra tirar foto Bem de perto Aí a tampinha E um saquinho Pra proteger Então Aguardem que vocês verão As imagens Em Paris Eu vou fazer os vlogs Usando bastante ela Comprei pra isso Então Me aguardem Que em breve Vocês verão Ela em funcionamento Aí Tem um sapato Pra mostrar Que é Gente Olha que emoção É o primeiro All Star da minha vida Sim Acredite se quiser Eu vou fazer 25 anos E é o meu primeiro All Star Converse Aqui E Eu sempre achei que All Star ficasse Meio estranho pra mim Quando eu era mais Novo Eu não gostava Porque eu tenho um pai Meio grande Eu calço 43 44 Então eu achava Que ficava muito Tipo Vou pranchar Sabe Vou pegar uma onda Com a prancha no pé Mas aí eu vi Esse modelinho aqui Na internet Gostei E acabei pedindo Eu amei Eu ainda não usei Pra ser bem sincero Eu ia usar no Fashion Week Mas acabei não usando Então é esse aqui Em bege Eu tava sem sapato bege Então provavelmente Eu vou levar pra viajar Eu só preciso usar ele Um dia antes aqui Pra eu ver se É confortável Sabe Porque eu nunca tive Então não sei se pega E pra viagem Acho que o essencial Assim de levar São coisas confortáveis Ele da coleção Chama Deixa eu ver aqui Jack Purcell Não sei direito Sobre essa coleção Eu achei na internet Achei bonito Aqui embaixo O solado dele Diferentão também Enfim Achei lindo Comprei E tô amando Tô amando Não usei ainda né Mas eu amei Achei o modelo bonito Vou usar algum dia Aqui antes de viajar Pra ver se é confortável E provavelmente Ele entra na minha mala Que eu vou fazer Decididamente Vou fazer O vídeo da mala De Paris Em breve Aguardem tá Ainda não arrumei mala Ainda não pensei nisso Mas vou fazer Calma Bom e agora sim Vamos passar para as roupas Tem muita coisa legal Várias coisas que eu recebi Algumas coisas que eu comprei Vou mostrar tudo pra vocês O que eu for lembrando Os preços E o que eu souber Os preços eu falo E as peças que eu recebi Da Pargan Não sei os preços Mas vocês encontram Lá no site Vocês podem mandar Na fanpage deles E tal As dúvidas De onde vocês podem encontrar A loja que venda A perto de vocês Porque eles não tem mais E-commerce Tinha mas não tem mais Antes eles vendiam pela internet Infelizmente tiraram O e-commerce Não existe mais Mas vocês podem encontrar Em várias lojas Multimarcas Bom Vou começar Por a minha favorita Camiseta linda Que é essa aqui Do Pato Donald Gente é muito amor né Olha que graça Angry Duck Ela é da Riachuelo E gente Eu tô Faz muito tempo que eu comprei Eu acho que ela custou Tipo R$39,90 Ou R$49,90 Alguma coisa assim Mas eu amei Adorei essa camiseta Tô usando bastante Vira e mexe Eu tô com ela Vocês já devem ter visto Em vários vídeos Essa outra camiseta Aqui também é da Riachuelo Que já apareceu em dois looks Lá no blog É a camiseta selva Que eu brinco Ela tá pra lavar Porque eu usei no Fashion Week Mas eu peguei pra mostrar Ela é linda Essa estampa toda de selva O tecido dela é bem molinho A cara do verão E apaixonado por essa camiseta Muito legal Ela foi Se eu não me engano Foi R$39,90 mesmo Aí tem essa aqui Que eu também comprei Na Shop Together Junto com O All Star Que eu já não sei onde eu botei Que é essa camiseta cinza Básica Gola V Só que ela ficou grande Eu postei um look Ela é G E ela ficou grande Legal Veio uma frase aqui Que eu não tinha reparado Bem legal Escrita em inglês Ela ficou bem grande Teria que ser M Mas o tecido é diferenciado Eu achei a marca super bacana Porque veio numa caixa Toda diferente Achei muito legal Ela não é muito barata Mas eu achei o tecido Muito bom E eu adorei Usei no Fashion Week Pena que ficou grande Teria que ser M Mas bem bacana Aí tem Essa camiseta aqui Da Renner Que também já teve look com ela Essa caveira Navy Linda Rosa Essa aqui foi R$29,90 R$30 Eu amei E assim Eu estive em algumas fast fashions Nessas grandes Esses dias Riachuelo Renner C&A E assim Vocês sabem Da minha paixão pela Renner Eu adoro Achei a coleção de inverno maravilhosa Mas eu achei a coleção de verão Boring Meio sem graça Eu tinha visto algumas coisas no preview Que eu não encontrei em nenhuma loja ainda Comprei aquelas camisetas com o tigre Que eu amei Tô apaixonado naquela camiseta E tudo mais Mas gente Entrei na Riachuelo Esses dias Tem até um post lá no blog Vou deixar linkado aqui embaixo E gente Cada coisa mais linda Que a outra na Riachuelo Então vale a pena conferir Meninos Deem um pulo na Riachuelo Tem muita coisa legal A Renner também Mas eu acho que a Renner Tá batendo muito nessa tecla Por mais que eu ame caveira Mas você só encontra caveira na Renner E eu tinha visto Camisa com bicicletinha No preview E não encontrei em loja ainda Mas enfim Achei a coleção da Riachuelo Muito bacana Vale a pena conferir Aí voltando aqui Da Pargan também Tem essa camiseta aqui Que eu não usei ainda Com essa pin-up Achei muito legal Preciso usar essa camiseta Ainda não deu tempo de usar É bem verãozão mesmo Acho que essa aqui Eu vou conseguir usar Só quando eu voltar de viagem Mas eu adorei Achei ela muito bonita Tem essa aqui Que eu usei no look Do trilho do trem Lá no trem Itapitininga Que é essa vermelha linda E ela tem Não sei se tá dando pra ver Mas lá nas fotos dá pra ver Ela tem várias caveirinhas Assim ó Tem várias caveiras É... Aplicadas nela Achei muito legal Em love Com essa camiseta Aí temos essa camisa aqui Da Pargan também Linda, linda, linda Que eu usei no vídeo de favoritos Eu já estava com ela Mas ainda não usei em look Ela é branca Mas ela tem tipo Uns detalhes étnicos É a coisa mais linda do mundo Essa camisa, gente Tô apaixonado Eu preciso de um dia De bastante calor Que tenha um evento Alguma coisa assim pra usar Porque ela é maravilhosa Então essa camisa aqui Também da Pargan E agora vamos passar Para as calças E partes de baixo Temos esse jeans da Pargan Que eu usei bastante também Ele é destroyed aqui Tem esse raso Tem do outro lado Ele é lindo A Pargan geralmente faz as calças Com um gancho Meio saruel Assim Eu não gosto muito Mas essa aqui não é Então eu amo essa calça Tô adorando ela Tô usando direto Sério Parece que eu só tenho essa calça De tanto que eu tô usando Surreal Aí nós temos A calça mais comentada Dos últimos tempos Que é a minha calça étnica Que eu usei no São Paulo Fashion Week Ela é maravilhosa Gente, sério Essa calça é muito amor Vou contar a história dela Pra vocês Olha, gente Ó Dinheiro Adoro encontrar dinheiro Vamos chacoalhar todos os bols Pra ver se cai mais dinheiro Minha gente Gosta sim Podia ser uma nota de 50, né? Foram 3 de 2 reais Já tá valendo Bom Essa calça A história dela é o seguinte A Pargante tinha postado Na fanpage deles Uma calça parecida A calça que eu vi na foto Era toda azul E eu mandei e-mail Pro Pro Thiago Aliás, Thiago Brigadão Que é lá da Acessoria Falei Eu adorei essa calça Eu vou pro Fashion Week 3 dias Eu preciso dessa calça Pra usar pelo menos um dia Ele falou Ah não Vou conversar com eles A gente te manda Beleza Gente Aí Ele me mandou Sei lá Acho que na segunda-feira E eu ia pro Fashion Week na quarta Na quarta Nada da calça Aí tive que pensar em outro look Tudo bem Aí falei Amanhã vai chegar, né? Na quinta A calça não chegou Eu falei Meu Deus do céu E agora? E eu não ia na sexta Pro Fashion Week Falei E agora? Eu não vou conseguir usar a calça Não sei o que Aí na quinta Lá no Fashion Week Falei Ah então eu vou vir amanhã E tal Mas já tinha até Tipo Esquecido da ideia Da calça Na sexta Nada da calça Até então Me arrumei Botei jeans Que eu não tava com muita inspiração Tava saindo Cinco minutos antes de eu sair Tava terminando de me arrumar O carteiro O correio chega Com a calça Aí toca Eu só troquei o jeans Pela calça E fui Mas ainda quero fazer Muitos looks com ela Porque ela é uma calça chamativa É uma calça toda étnica Gente Caiu mais dinheiro Tô adorando isso Pera aí Milagre da multiplicação Deixa eu ver Se não tem uma de cem Uma de cinquenta Estaria aceita Gente Tem mais Tem mais dinheiro Tô rico Adorei Vídeo de compras Me deu sorte Estou rico Olha quanto dinheiro Então Voltando né A pessoa ficou toda feliz Com o dinheiro achado Então Ela é chamativa Ela É masculina A Pargança faz roupa masculina Ela é linda Tipo Super agora pro verão Super em alta Vou fazer vários looks com ela Acho que eu tô pensando Até em fazer um post Tipo Com várias sugestões de looks Assim Usando coisa chamativa Enfim Muita gente falou que gostou Algumas pessoas não gostaram Mas eu amei E quero usar muito Agora no verão Tem essa calça também Da Pargan Linda Que ela é listradinha Azul e branco Super a cara do verão Eu escolhi pra fazer o look navy Então Já tem post com ela lá no blog Amando Essa calça Linda também Pena que essas sopas Que eu peguei da última vez São mais verão Então eu não vou conseguir levar Pra viagem Mas Em love Essa calça é linda Aí tem Essa outra calça também Super diferente Gente Tô numa fase Meio ousado né É Tá Mas tudo bem Eu gosto Tô gostando Que é essa calça rosa Coral aqui Rosa coral É ótimo É um coral Puxado pro rosa Enfim Chamem como quiser Mas ela é coral Ela não chega a ser pink não Eu já fiz look com ela Lá no blog também Junto com a camiseta de caveira Que eu mostrei Ela é meio resinada É linda E eu preciso botar pra lavar Porque ela está suja Acabei de ver Deixa eu já aproveitar E tirar do cabide Para lavar Ela é linda 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 Tô em love Com essa calça Ela é assim atrás Ai Muito amor E muito amor Por essa calça Essa pode ser Que vá viajar comigo Porque acho que dá pra fazer Look de inverno Com ela também Deixa eu já deixar aqui Para lavar depois E por último De roupa Tem Essa bermuda aqui Branca Que também está suja Por que eu tenho mania De guardar roupa suja Essa bermuda branca É um off-white Na verdade Da Pargan Também Linda Que eu usei no look Lá em Taptininga Também E em love Com ela Ah As roupas da Pargan São muito legais Gente Não é porque A loja é parceira Mas é porque realmente Quando eu entrei em contato Com eles a primeira vez Foi porque um leitor Tinha me indicado E tipo Eu fiquei encantado Com as roupas São muito legais Então confiram no site Vale super a pena Bom De roupa foi isso Eu espero não ter esquecido De nada Mas eu acho que não Foi isso mesmo Para cosméticos Produtinhos Novos no mercado E tudo mais Desculpa Balançou Bom vamos lá Começar pela Oral B 5000 Que é essa escova incrível Já tem post Post e vídeo Sobre ela Se você ainda não assistiu Dá uma procurada Aí nos últimos vídeos No canal Que por lá Eu faço uma resenha completa Falo tudo sobre essa escova aqui Que é super bacana Então essa escova aqui Da Oral B E agora vamos começar Com a caixinha Que eu separei aqui Que tá cheio de coisa Bom fui naquele jantar Às cegas Que foi uma experiência Super legal Para o lançamento Da linha de perfumaria Instinct Da Avon Tem esse aqui Que é o masculino E o feminino Que eu dei pra Honey Ele é muito gostosinho A fixação não é Tipo Nossa Ou porque é uma colônia Mas é muito gostoso Gostei bastante E a embalagem é linda Então esse aqui É o novo perfume Da Avon Avon Instinct Instinct Muito legal Ah, o cheiro é bem bom mesmo Procurem Na revistinha Deve ter lá Como é novidade Deve ter o negocinho Pra cheirar Aí acho que de perfume Foi isso Deixa esse aqui Pro último Que chegou hoje Aí eu recebi O BB Cream Da Natura Que eu já fiz post Lá no blog Vou deixar linkado Lá no post Desse vídeo É bem bacana Gostei muito dele O produto nacional O preço Ok Cinquenta e poucos reais Mas o produto É bem bacana Então confiram A resenha completa lá Tem foto do antes e depois E achei bem legal A Natura se preocupar Em desenvolver um BB Cream Aí vamos lá A L'Oreal lançou Dois produtos Novos de verão Que E eu também não sei Tipo Não vou encher Linguiça aqui Eu não sei o que são direito Porque eu não li ainda O release Mas tem esse aqui Que é o protetor solar facial Solar Expertise Facial Invisi Light Textura séria Uma auto proteção Previndo envelhecimento Deve ser tipo um anti-age junto Que é mais ou menos O que eu vou mostrar daqui a pouco Da La Roche Então esse aqui Da L'Oreal L'Oreal Paris Solar Expertise E esse aqui Que é pro rosto Que é na mesma Esse aqui é pro rosto E esse aqui Que é pro corpo Que também é na mesma linha Previndo envelhecimento Solar resistente A água Eu vou ler de direitinho Vou fazer post Pra vocês em breve Assim que tiver sol Porque ele não tá fazendo Muito sol não Cheirinho normal Cheiro de protetor solar Tipo Nada demais Então Vou testar E conto pra vocês No blog E as coisas vão começando A zonear Sabe? Bom Aí eu fui no lançamento Da Vichy Da La Roche E eu vou mostrar De dois em dois A La Roche lançou Esses dois produtos Aqui no mercado Esse aqui É o Antelius AE Helioblock Ele é um protetor solar Com ação de anti-envelhecimento E ele é em textura de serum Pros meninos Que tem tipo Não gosta de protetor Porque acha melequente E tudo mais Esse aqui É quase uma aguinha Ele é bem levinho Não deixa a pele oleosa Nem nada Isso é o que foi prometido Tá gente? Eu não testei ainda Tá fechadinho o meu Então ele é bem bacana Pelo que eu vi lá Testei na mão Achei legal Então esse aqui É o Da La Roche Textura serum Anti-envelhecimento Esse aqui ainda não testei Então não posso dizer pra vocês Ah é bom ou não é bom Esse aqui eu testei Uma vez já O Antelius Cuvan Que ele tem fator de proteção 60 E na verdade ele é uma base Com fator de proteção É um produto diferenciado aí Da La Roche É de alta cobertura O meu é na cor 1 Tem a cor 01 e a cor 02 O meu é na cor 01 Que é o mais claro Óbvio Deixa eu mostrar Ó E ele tem alta cobertura Deixa o acabamento na pele Bem bacana Tem um cheirinho normal De protetor Não usei muito ainda Pra falar Então eu preciso testar Com calma Eu deixei esses Da La Roche por último Então aguardem Acho que depois da viagem Eu consigo testar E mostrar tudo pra vocês Aí a Vichy também lançou Dois novos produtos Que o primeiro deles É o BB Aeromousse O Capital Soleil Que é Vocês devem lembrar Há muito tempo atrás Eu mostrei aquela base Em mousse da Maybelline Que é uma espuminha Que parece uma espuma De barbear Você aperta Eu não vou fazer agora Porque vai fazer muita sujeira Mas você aperta E vira uma espuminha E você aplica E ele é na mesma textura Ele é praticamente Um BB Cream Na verdade Tem várias Benefícios Essa aqui eu já usei bastante Já tem post Pronto Eu só preciso fazer Uma foto que tá faltando Pra poder liberar pra vocês Muito, muito, muito legal Esse aqui BB Aeromousse Fator de proteção 30 Da Vichy Que é a minha linha favorita Solar É Capital Soleil da Vichy Não tem jeito E aí não bastasse Vem A Vichy Me lança O Capital Soleil Fator de proteção 50 Com cor Gente É muito amor isso aqui Esse Esse é o meu protetor solar favorito E agora tem ele na versão Com cor É... Pena que é uma cor só Ele fica um pouquinho escuro Aliás O Aero também fica Um pouco amarelado pra mim Mas, gente O produto é muito legal Fica bem sequinho na pele Em Love Obrigado Vichy Pelo presente Obrigado por ter lançado Enfim Muito bacana E aí pra finalizar Esse eu recebi hoje Que foi o que me inspirou Pra fazer Esse vídeo Eu cheguei em casa da rua E tinha uma caixa aqui Eu falei Ah, vou fazer um vídeo De comprinhas recebidas Que faz tempo que eu não faço É... Veio Essa... Nesse acesso super legal aqui Que é da linha Cronos Da Natura Você pode tirar Essa parte da frente É... E tem a parte de trás E eles lançaram É... Na verdade Eles repaginaram as embalagens Eu li muito rápido O release Então também ainda não tenho Muito o que dizer Só vou mostrar mesmo Pra vocês Então veio Uma loção tônica destringente Controle de oleosidade Pra pele mista oleosa Esse aqui Veio... Peraí Tá balançando Veio... Essa loção tônica protetora Protege e acalma a pele Que é pra pele normal A seca Deixa eu sentir o cheirinho A embalagem é linda, gente Hum... Cheirinho bom De creminho rico, sabe? Bem legal A embalagem é de plástico Mas ela é muito diferenciada mesmo Muito legal essa embalagem Amei Vou fazer post Vou fazer foto Tudo e mostro pra vocês Essa espuma de limpeza refrescante Que é pra pele mista oleosa Eu amo esses negocinhos Em... Em espuma Mas tem um pump diferente Que você aperta E sai espuminha Eu tenho da Vichy Tenho da L'Oreal E agora esse aqui Eu vou testar E conto pra vocês Eu não vou fazer isso agora Que é espuminha Porque senão vai fazer muita sujeira Mas achei legal Um diferente, né? Um produto nacional assim Gostei Aí tem mais Três produtinhos aqui E vamos lá Esse aqui é um Creme microesfoliante Purificante Renova a pele Atenua as linhas finas Olha que legal Deixa eu ver a textura Fiquei curioso Olha Tem uma textura legal É tipo aquele microdermabrasão Sabe? Ó Doido pra usar Hum, cheirinho bom Vou usar hoje Esse aqui Muito legal Aliás Não vou usar hoje Porque eu tenho que fazer as fotos Primeiro Esqueci Eu sempre fotografo O produto antes de usar Esse aqui é o Sabonete mousse Limpeza suave Pra pele normal A seca também Então esse aqui Sabonetinho normal Em mousse Ah, ele é tipo um creminho Ele é tipo um creminho Bem legal Ó Ah, não vai dar pra mostrar Mas Cheirinho muito bom Ah, e aí por último Mas não menos importante O sabonete gel Limpeza intensiva Que esse é pra pele Tipo, oleosa Só tá escrito isso Ou seja, deve ser Aquelas peles bem oleosas É, porque esse aqui Também é indicado Pra pele oleosa Mas é mista e oleosa E esse aqui fala só oleosa Ainda não li o release E vou mostrar pra vocês Como veio Aqui tá o release, ó Então eu ainda preciso ler Pra ver quais são as informações Dos produtos Como é que funciona Pra eu fotografar Pra eu começar a usar Testar pelo menos Tipo uns 15 dias Ver qual é a reação Pra depois fazer a resenha Pra vocês Então eu queria mostrar também Pra eu mostrar mais ou menos Como é que funciona Chegou hoje E só vai aparecer no blog Daqui uns 20 dias 30 dias Ainda mais que eu vou viajar Então provavelmente vai demorar Um pouco mais ainda E é isso gente O vídeo ficou um pouquinho grande Desculpa Mas eu queria compartilhar Com vocês as comprinhas Os presentes Os recebidos Enfim Ah, peraí Falta uma coisa Ó, já tava esquecendo Ganhei essa capinha linda Que é a Loi Loi Um beijo A Loi tem canal aqui Loi Curcio Ela fala sobre dog Sala sobre comprinhas Várias coisas Vou deixar o link Do canal da Loi Aqui embaixo Ela me mandou Essa capinha linda Que ela achou minha cara E realmente De caveiras É minha cara Ó, combina com O meu lenço Amei Loi Obrigado Sinta-se Beijada Ó Beijar a capinha Sinta-se beijada Muito, muito, muito Muito obrigado E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Deixem um joinha Pra eu saber que vocês gostam E continuar fazendo Porque as vezes Eu fico meio na dúvida Deixem seu comentário Se inscrevam no canal Se é o seu primeiro vídeo Enfim, é isso Um beijo Até o próximo Tchau